Estão meio que no ritmo do jogo do computador, mas tem que ser rápido, né? Temos que dar uma aproveitada no máximo. Ok, estamos descendo a primeira vez que estou jogando este jogo, também o jogo da Live Gold. Live Gold. Live Gold. Live Gold. Nossa, que drama. Eu mei de drama, sim. Mãe, Mãe. Mãe! 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 Parece que você está enchendo em coreano isso, vocês vão lá. Atá, Mãe! Atá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu sei, o cara ficou preso, não sei como, ali. Pois é. Como é que tá aí em cima? Tchau. Tá bom, pessoal. Falou, pessoal, até o próximo vídeo. O cara ficou preso ali em cima, não quer descer, então já vamos pro próximo vídeo. Deixa o cara morrer lá. Tchau. Tchau, tchau.